Agora você me vê? Agora não vê mais! Fala meu amigo do Youtube, tudo belezinha? Aqui é o Alesios e seja muito bem-vindo ao universo lúdico E bora pra um vídeo de fatos que faz tempo que eu não faço né Esse eu tô fazendo porque a galera pediu demais nos comentários pela lore do Shaco Mas o Shakito não tem lore suficiente pra um vídeo né mano Então eu tô trazendo aqui todo tipo de curiosidade do palhaço demoníaco de Runeter 33 fatos sobre o Shakilson, o bufão demoníaco muito louco do Lozito Já deixa aquele like clonado, bem alucinado e bora Shaco foi lançado no dia 10 de outubro de 2009 junto do Heimerdinger, depois do Nasus e antes do Udyr Os criadores do Shaco são Jonathan 20th Century Fox Hairless, Albert Carranza e por Steve Ginzo Fick Os três não trabalham mais na Riot Games O Jonathan foi responsável pelo design de gameplay do Shaco e até pouco tempo ele tava trabalhando na Wargaming Seattle Uma subsidiária da Wargaming Group Uma desenvolvedora que lançou mais recentemente a franquia Warlof World of Tanks, World of Warships and World of Warplanes Mas eu não tenho informação se o Jonathan ainda tá trampando na Wargaming Mesmo depois da subsidiária ter fechado O Albert Carranza fez a arte visual do Shakilson O interessante é que ele saiu em novembro de 2009 da Riot Games Só um mês depois do lançamento do Shakito e ele já trabalhou em várias outras empresas Seja como freelancer ou seja como líder de projetos E o Steve Ginzo Fick era o líder do projeto Ele idealizou os conceitos, o design e as mecânicas do Shaco E não se sabe aonde ele trabalha atualmente Shaco é dublado por Márcio Simões Uma das vozes mais famosas da dublagem Que deu voz também pro Skarner Além do Patolina dos Lenny Toons O Samuel Jackson na maioria dos filmes E veja você, o Coringa do Heath Ledger do Cavaleiro das Trevas Por que o sujeito ficou no meu ponto cego? Todos ficam no seu ponto cego Esse carro é cheio de pontos cegos Não é um carro simples, é um carro alegórico Agora eu posso ir? Esliga a água! Esliga a água! Esliga a água na água! Nunca comece pela cabeça, a vítima fica tonta Não pode sentir... Eu? Eu não quero matar você O que eu faria sem você? Voltaria a roubar mafiosos? Não, não Não, não Eu... Eu preciso de você E eu tornarei deles grandes vinganças Com furiosas repreensões Sobre aqueles que tentam envenenar e destruir meus irmãos E saberão que eu sou o senhor Quando tiver exercido a minha vingança contra eles Chegue um pouco mais perto Agora você me vê? Agora não vê mais A voz original do Chaco, lá dos Estados Unidos É de Adam Harrington O mesmo ator que dá voz ao antigo Carthus Ao antigo Ryze, o Mordekaiser e o Cassadinho Eu sou Adam Harrington Voice of Shaco, Mordekaiser, Ryze, Carthus e o Cassadinho I'll make you disappear Ha 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 Their pain Is my pleasure How about a magic trick? The balance of power must be preserved I got these tattoos in Rune Prison I like my weapons How I like my music Heavy and Metal Look behind you Na lore do Chaco Fala que ele foi criado como um boneco Para um príncipe solitário Não fala de qual reino Nem faz menção de que período da história de Runeterra ele faz parte Mas fala que ele foi encantado e corrompido por magia negra E depois que o príncipe solitário morreu O Chaco passou a brincar com as outras pessoas Tocando o terror em Runeterra Existe alguma relação entre o Chaco, o Fiddlesticks e o Nocturne Não explica qual é a relação Mas a lore dos três são um pouco semelhantes O Fiddle era um homem solitário Acusado de ter trazido a fome para a vila onde ele morava Homem solitário, príncipe solitário Hã? Hã? Então em uma forma de vingança A população amarrou ele e deixaram para morrer de fome Ele foi ressuscitado por corvos e voltou como um espantalho maldito E hoje vive para aterrorizar as pessoas Eu sinto o seu medo O Nocturne é um produto do mau uso da magia das sombras Durante as guerras rúmicas Ele se alimentou do medo dos pesadelos das pessoas Até que começou a passar fome pela falta de pesadelos Então se o alimento não vem até o Nocturne O Nocturne vai até o alimento Ele conseguiu sair do reino espiritual Para vir para Runeterra Na forma dessa sombra sólida de olhos de luz fria Eu sinto o medo A relação entre os três então Pode ser o uso da magia negra Que corrompeu e deu origem aos três seres Devido a essa natureza mágica Corrompida e macabra Que se alimenta do sofrimento das pessoas O Shaco, o Nocturne e o Fiddlesticks Assim como o Tanquente e a Evelyn Eles podem ser classificados como demônios Durante o desenvolvimento do Shaco Ele já tinha essa aparência conceitual de um boneco mesmo Tá ligado? Um fantoche, um marionete E o apelido para ele durante a criação era Jester Apesar de Jester significar bobo da corte né Um nome bem genérico para qualquer bufão Possivelmente o seu design foi inspirado no Jester do Devil May Cry A forma demoníaca do Arkham Um dos antagonistas do Dante Vai ver também que é daí que saiu a alcunha de bufão demoníaco né The Demon Jester A palavra Shaco com K significa barretina Barretina é um gorrinho muito tosco Que era usado por militares antigamente Só que essa não é a origem do nome Shaco tá? Na verdade eu só trouxe aqui essa curiosidade para dar uma trollada mesmo Shaco é um anagrama para Chaos Caos em inglês, dando sentido a personalidade do campeão Em 10 de novembro de 2016 No patch da pré-season de 2017 O Shakira ganhou seu upgrade visual E umas pequenas alterações da mecânica de jogo Como a ult que além de explodir e soltar as adagas em área Também solta 3 Shakito para causar fear e dano A antiga passiva do Shakulé causava 20% de dano bônus Caso atacasse o inimigo por trás com o hit básico Ou com o veneno de dois gumes Isso mudou hoje para causar dano crítico A antiga habilidade enganar do Shaco causava crítico atacando por trás E hoje causa dano bônus Então só inverter os efeitos das habilidades né Que virou passiva, passiva virou que? O período de lançamento do Shaco foi uma época de inovação de mecânica de jogo Até então não existia a mecânica de invocar minions próprios, tá ligado? Bichinhos autônomos que te auxiliam no game Então experimentaram essa nova mecânica no Shaco e no Heimerdinger Que foram lançados juntos O Shaco, a Cassiopeia e o Tryndamere São os únicos campeões do game Que tem uma mecânica onde importa o lado do inimigo Frente ou costas né, pra aplicar os efeitos das suas habilidades O Shaco causa mais dano pelas costas A Cassiopeia petrifica o inimigo que tiver de frente E o Tryndamere causa lentidão em quem tiver de costas A dança do Shakito é um passo do break dance chamado a minhoca A frase Por que está tão sério? Faz referência a frase do Coringa do Heath Ledger Por que está tão sério? 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 Faz referência a frase do Coringa Por que está tão sério? Por que está tão sério? Por que está tão sério? desapareceu na splash art clássica do chaconsil a gente pode ver vários jack in the box espalhados e o chaclone da ult explodindo adagas lá atrás além da passiva da habilidade e veneno de dois gumes ativada com a adaga toda bisuntada em veneno na splash art clássica chinesa a gente pode ver que o chaco é uma marionete pendurada por cordas e tem vários olhos demoníacos lá atrás observando ele dando vida ou controlando o chaco a skin chaco chapeleiro maluco faz referência ao chapeleiro maluco do livro e desenho Alice no País das Maravilhas de Lewis Carroll e ao fundo da splash art além de ter uma referência aos cogumelos que a Alice come para crescer ou diminuir também tem uma referência ao twisted tree line com as suas árvores mortas essa temática é compartilhada com a Anne no País das Maravilhas e o cogmal taturana a skin chaco bobo da corte faz referência ao Kef Kapalazo o vilão do game final fantasy 6 ou final fantasy 3 aqui no ocidente um general andrógeno que cobiça por toda a magia do mundo a skin chaco quebra nozes faz referência ao conto de natal o quebra nozes as skins do chaco são bem literais né ela foi lançada no evento friaca de 2010 e na sinopse fala que o quebra nozes quer matar todos os papai noés aqueles velhos batutas que rejeitam os miseráveis ele quer matar aqueles porcos capitalistas que presenteia os ricos e cospe nos pobres haha só que é muito velho pra pegar essa referência na splash art antiga dessa skin o chaco tá enfileirado com um exército de quebra nozes mas ele matou um dos quebra nozes pra ocupar o lugar dele na fileira na skin chaco de brinquedo ele é todo feito de engrenagens pra funcionar sozinho e não precisar de cordas como uma marionete além disso ele parece ser uma criatura hextec sendo revivida por eletricidade como um monstro de frankenstein e um coração hextec funcionando como uma bateria pro seu corpo é uma mistura de oriana com blitzcrank muito bizarra na splash art do chaco do manicômio mostra o que seria um suposto novo visual do jack in the box mas infelizmente não existe qualquer alteração no design de gameplay além disso o chaco tá solto pop tá solta ele tem o cadeado e a chave da sua tranca ele só não se solta porque é louco mesmo chaco kusyon é um fato interessante o nome da skin em inglês é masca de chaco chaco mascarado um nome bem simples né mas aqui no brasil foi alterado pra chaco kusyon isso porque essa skin foi lançada em celebração de um ano de servidor coreano de league of legends kusyon é uma província da coreia que tem um festival de danças usando máscaras eles festejam as danças de máscaras dos cinco palhaços uma tradição e um folclore regional da coreia então a riot games decidiu homenagear a coreia com uma skin do chaco fazendo referência a essa tradição e parabéns pra equipe de localização do brasil por colocar um nome mais característico pra skin do chaco do que simplesmente chaco mascarado tá ligado nessa skin os shaquitos do chaco tem alteração na sua aparência eles parecem atores de teatro coreano mascarados e segurando leques e as adagas do chaco também são leques também tem esses símbolos na testa e nas adagas que são da bandeira da coreia e a dança do chaco nessa skin faz referência ao taoshun uma das coreografias dançadas nesse festival do kusyon a skin chacoringa faz referência a uma temática de cartas de baralho israel as de espadas mordekaiser rei de paus sindra dama de ouros e twisted fate valete de copas essa é a única skin em que o chaco não tá de chapéu ele tem um cabelo estilo cruella de vil mas os shaquitos usam um gorrinho da hora que é de um lado só não é dividido que nem os outros e na lore antiga do chaco falava que ele era o primeiro homicida cômico ele achava graça na morte e matava pessoas por prazer a origem era bem misteriosa alguns acreditavam que ele não era de Runeterra outros acreditavam que ele era um reflexo do sadismo da humanidade e outros ainda acreditavam que ele era um assassino de aluguel com dispositivos muito bizarros pra realizar os seus serviços seja qual for a verdadeira história o chaco entrou pro league of legends por razões que só ele sabe e justamente pela sua perversão e letalidade ele era muito famoso nos reinos de noxus e zaun shaquilson sempre foi uma praga antes mesmo da leblanc e da nico galera antes de ir embora eu quero sortear esse desenho da mico feito pelo azaf um ilustrador que me ajudou aqui no canal com as ilustrações do general boran darkwill e do general do coto você vai ganhar o desenho físico mesmo ele vai enviar pra casa de quem ganhar o sorteio pra participar é só seguir ele no instagram tá ai na descrição do vídeo o link e comentar no post do sorteio e boa sorte pra você eu fico por aqui muito obrigado por ter assistido esse vídeo meu amigo um abraço e até a próxima e aí e aí e aí e aí e aí